Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Hoje vamos falar como funciona o treinamento e tem coisa nova para você saber, tá bom? Vamos lá! Eu sou Arido da Bolsa, sou da TH Traders. Meu objetivo é fazer o seu treinamento e depois te contratar para você fazer parte da TH Traders Mesa Proprietária. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final para que você entenda o passo a passo de como vai funcionar. E no final eu vou mostrar bem certinho as melhores coisas, então não assista só o começo, assista tudo. Combinado? Show de bola, show de bola! Primeiramente, quero agradecer a sua presença e pedir o seu like aí no vídeo, né? Já deixa o seu like se você gosta dos nossos vídeos. Vamos para a nossa meditação aqui da noite. Seja alegre, procurando fazer todo o bem que puder, nos dias em que permanecer na face da Terra. Espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho, sorrisos de felicidade. Responda com alegria e otimismo a todos aqueles que lhe dirigem a palavra, sem irritar-se jamais. Imprima em cada dia de sua vida toda a bondade que existe no fundo do seu coração. Olha que bênção essa meditação, né? E ser alegre, ninguém perde nada com isso, né? Até dizem que dar sorriso usa mais músculos do que ficar triste, assim, né? Então, seja uma pessoa alegre, otimista, pra frente, né? Ficar atrás de coisa ruim só fica deixando a vida pra trás. Só, 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 só prejudica a vida, né? Vamos lá, vamos falar do assunto que a gente veio pra falar, que é o quê? Como funciona o treinamento. Vamos lá. Então, como é que funciona o treinamento, pessoal? Primeiro, a pessoa aí entra lá, faz sua matrícula, né? Que a gente vai explicar como é que vai fazer ali na semana da contratação. E aí, você vai entrar para o treinamento. Para quem é o nosso treinamento? Pra duas pessoas. A pessoa que não sabe nada, zero. E a pessoa que já sabe muito. Sabe por quê? Quem não sabe nada vai começar aulas básicas. O que é trading? Onde compra? Onde vende? Onde põe o stop? Como é que coloca o stop? Como que mexe na plataforma? E depois ele vai evoluir para o indicador River. Onde é as entradas pelo River, né? Vai fazer as aulas ao vivo. Vai tirar suas dúvidas. Vai pôr a mão na massa. Vai operar lá no simulador. Pra ver se ele aprendeu. Em contrapartida, quem já sabe. Quem já sabe tem duas opções. A primeira dela é fazer o treinamento também. Porque sempre aprende uma coisa nova, né? Ou, ou, e operar do jeitão que ela já opera, ou operar do nosso jeito. Ou ela pode, entre aspas, pular o treinamento. Por que que ela pode pular esse treinamento? Porque aí, ela vai solicitar direto para a mesa, após a nossa aula inaugural, que ela já sabe operar e gostaria já de entrar para o plano de carreira. Qual é a diferença entre as pessoas nesse caso? Quem faz o treinamento completo, ganha a plataforma grátis pela mesa. Na sua primeira vez que ele entra lá. E quem não faz o treinamento, que pula o treinamento, a gente já entende que ele é profissional. Então, a gente cobra a plataforma, porque a gente precisa pagar lá a plataforma para a corretora. Então, na verdade, a gente está cobrando o custo que a gente tem. Como ele já é profissional, já vai ganhar um monte de dinheiro. Não precisa se preocupar lá com R$100, R$200 da plataforma, né? Então, tem essas duas diferenças já de cara para você entender. O que que é o recomendável pela TH Traders? Que todos façam o treinamento. Todos façam o treinamento. Por quê? O treinamento foi pensado com muito carinho, com muito amor, para que você entenda tudo. E seja de profissional. Vamos lá. Após concluir o treinamento, o Trader entra para o plano de carreira. Onde ele entra no primeiro nível, que é o nível trainee. Ele vai lá para o simulador, para mostrar para a gente se ele aprendeu ou não. Então, nós podemos falar para ele, por exemplo, assim, ah, você vai operar? Então, por exemplo, faz pelo menos R$200 por dia. Para a gente ver que ele, entendeu? A não conseguiu fazer, o que que a gente vai fazer? Uma otimização. O que que é essa otimização ali? A gente vai pegar ele, que não conseguiu, por exemplo, ser vencedor ali, fazer o dinheiro que a gente pediu, o mínimo para ir para a conta real. E vai fazer o quê? Vai pegar ele pela mão, vai falar assim, vamos ver agora, vamos sentar aqui e ver qual que foi o seu erro. Por que que não deu certo? Então, nós vamos fazer um treinamento otimizado, personalizado. Então, por exemplo, se a pessoa entrou, fez o treinamento, demonstrou que conhece, que sabe operar, ok, conta real. Fez o treinamento, chegou lá no simulador, não deu certo, não foi para frente, não tem reprovação. Por isso que a gente fala de teste, isso, aquilo, o pessoal pergunta, né? Mas não, por que que a gente fala que não tem teste, então? Não é que tem ou não tem teste, é que você, não, a gente faz um período adaptativo para que a pessoa aprenda bem, para depois e para a conta real. Então, nesse período adaptativo, no simulador, a gente vai ver se você está preparado ou não a critério lá da mesa. Com base, a gente pode colocar critérios matemáticos, né? Se a gente achar que você não está preparado, se você está mais perdendo que ganhando, por exemplo, então a gente vai fazer a otimização. Nessa otimização, o trader vai passar para nós, a gente vai verificar como ele está operando. Então, eu vou olhar lá, olha, o Joãozinho aqui, ele está comprando aonde era para vender e está vendendo aonde era para comprar. Por isso que ele está errando. Então, a gente vai fazer uma reunião lá, um bate-papo, né? E vai falar, olha, Joãozinho, você precisa fazer o contrário, comprar aqui onde compra e vender aqui onde é para vender. Ah, agora entendi. Aí sim. Então, a gente otimiza ele para que ele fique profissional e aí ganhe dinheiro. Entenderam essa diferença? Então, por isso que a gente faz o treinamento para verificar quem já está preparado, já opera, quem já está mais ou menos melhora para que fique bom e quem está no começo vai para o mais ou menos e depois fica bom. Então, a gente faz todo o passo a passo para quem não sabe nada e para quem é médio e para quem já está avançado. Então, a gente consegue ter esse nível interessante de conhecimento, de expertise. Outra coisa interessante, se você já está avançado no trade, já opera há muitos anos, provavelmente você vai demonstrar lá que já sabe, em vez de você começar no plano de carreira lá com 100 mil, você pode começar com 200, 300, 400. Como que você vai começar com mais valores? A partir do momento que a gente verificou lá no treinamento e você já sabe. Então, lá dentro do treinamento a gente vai te passar todo o passo a passo, só de ficar tranquilo. E não é nada assim de outro mundo. Você vai assistir aula, Ah, essa aula eu já sei. Então, vai para a próxima. Você vai... Eu tenho as aulas ao vivo para você poder tirar a dúvida. Ah, eu tenho dúvida como é que traça o Fibonacci. Ah, eu nem sei o que é Fibonacci. Então, a gente vai aprender lá. Ah, eu já sei. Então, vamos evoluir. Vamos ver se você já aprendeu tudo aqui para ser um legítimo profissional da Bolsa de Valores. Tá bom? Então, assim que funciona o nosso treinamento. A gente pega na mão mesmo, faz todo o passo a passo. Se a pessoa não conseguir, a gente faz a otimização. Otimização. Tá bom? Show de bola, pessoal. Passei para vocês aqui o que eu queria passar para você entender bem como funciona o treinamento passo a passo. Quero agradecer aí a sua participação e dizer que a semana da contratação está chegando. Então, já anote aí para que você não fique fora e seja o nosso próximo trader. Valeu? Um grande abraço para você e eu te vejo amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.